Fala galera, beleza? Mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Wesley Plays Galera, estou voltando aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2077 Se você não sabe que jogo é isso, ou aonde você está, ou quem sou eu Link na descrição para a nossa playlist completa desse jogo maravilhoso Que está abalando gerações e corações Então let's embora Galera, para você que já está deixando aquele like e se inscrever no canal E me ajudar a chegar a 108 mil inscritos Eu ficaria muito grato Estou tentando chegar no caralho da missão, mas eu não estou achando o caminho Então mano, vamos continuar aqui de onde a gente parou na episódio passada Na verdade não tanto assim, porque eu parei quase um quilômetro e meio da missão E já andei para cá para adiantar Mas acho que eu tenho que descer aqui pelo beco Descensa senhor Ih senhor, desculpa hein Ah, entendi senhor, está fazendo uma reparação aqui no meu veículo né Tá beleza então, obrigado senhor Fico grato para o senhor Por que que eu não consigo andar cara Oxe, tinha bugado velho Ah, não consigo correr não Ai, tinha bugado cara, que loucura Porque já tenho planos para esta noite Pelo amor de Jesus Você vai descobrir amanhã Como está a mama Wells Estou curioso É, tu sabes Preocupado comigo E ela não ajuda, entende-se Quer saber se eu não estou apodrecendo no lixão como a maioria dos Wells Isso já está me desgastando Quanto mais falam que está tudo bem Mas sinto que estou mentindo Mas isso acaba depois de amanhã Afterlife Lá vamos nós Ah, gostei demais desse personagem cara Engraçado O que? Para uma boate com os melhores contratos Não me parece que esse lugar é tão badalado não Vale o que rola por trás de tudo O Chumba Pronto para prender o cabaço? Quem disse que eu já não perdi o cabaço não Sabia que isso aqui era um necrotério? Mas quem diria? Não é? Bem antes da nossa época Isso aí Quando ainda faziam entre os bons E quem seriam vocês pagados? Sou a ver E esse é o Jack Wells Ah Tá, eu lá te conheço Já vai conhecer Viemos atrás do Tex Fala Tex Dois mundos sujos aqui falando que marcaram contigo É, então tá Ele pediu para esperar um cara Vamos tomar ali Ou vá, vá, sei lá Os cara aqui é meio grosso, né mano Todo mundo é meio grosso no bagulho, né Achei pontos positivos Achei da hora essa questão De a gente conseguir ler o que os caras estão falando Peguei uma cachaçinha, galera Parece que acabou Tá vendo aquela coroa ali? É a Rogue Melhor canal de Night City Não consigo ver não, cadê? O que vocês querem? Ah porra Escolhe aí Jack, vai ter só fim de beber Afogar as mágoas Cara, a dublagem está muito boa dos personagens, cara Alguém fez o dever de casa Para que o cachorro comeu o meu Tradição Os drinks homenageiam os freguês Como faz para ter um drink E se eu quisesse um drink com o meu nome Que que eu faço? Vê se morre Caralho É um jeito estiloso pra caralho Melhor ainda numa operação Parece que não existe esse negócio de lenda viva Preço alto Se pagar Beber na Night City Ficar podre de rico Beber A ficar podre rico Beber Trabalhar nossas vidas Ah, mas qual que é o valor disso aqui tudo, cara? Ah, vou beber Até ficar podre de rico Ah, tá Brinde É o brinde Um preço bem alto pra um drink É Conta chega pra todo mundo, né? Por que não conta? Ah, aliás Eu chamo o Jack Weld Já quer anotar a receita? Hum, pode ser Doses de vodka com gelo Suco de limão Cerveça de gengibre E o mais importante É uma pitada de amor Dessa eu vou lembrar Olha aí os novos brinquedinhos do Dex Só trabalho Nada demais Como você sabia? Faz parte do meu trabalho Olha em volta Como você acha que os mercenários ganham fama? Tudo na mesa da fofoca Bando de garotinha do ensino médio O Dex é freguês? Vem aqui bastante? Meio que deu uma pausa, na verdade Ele não aparece tem uns dois anos Mas o gordo tem que seguir seu caminho É, bom Sempre que ele faz isso Perde uns quilos no processo Verbo entrega um pizza onde ele fica Caralho Galera, vocês viram que Caraca, o mundo que comentou do nada Do nada o mundo que comentou Esse cara conversando com o cara malha Meu Deus Tá falando da dublagem galera Mano, tá muito perfeita a dublagem de cada personagem E a desse daqui em especial Que ele faz isso Tipo, meio que uma Ele fala algumas línguas, tá ligado? Isso é muito interessante, cara Do nada ele mistura uma língua com outra língua Depois ele fala de novo a mesma língua Opa, atrás da militech Eu vou catar Roubei Eu não vou sentar não? Olha a cabeça chata na maleta Ah, tá, desculpa o senhor Tá bacana Senta aí galera Fica à vontade Pô, como assim mano? Já cabeu certinho dentro da maleta Como é que o cara sabe o tamanho do bagulho? Olha só O senhor Wells na área O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial Mas se acharem que tá tudo certo Eu queria começar perguntando umas coisinhas pra dona Vê Uma Avery Parker Como é que rolou é? Não podia ter acabado melhor Na real, ela até me fez outra oferta Outra oferta? Aham Do tipo onde a gente tira o intermediário E divide o prêmio meio a meio É o quê? Tirar o intermediário? Porra Essa é nova Cliente é foda Nunca aprende, né? Obrigado por compartilhar isso de verdade Da dona Vê Tá vendo aí? Confiança É fundamental pra que qualquer parceria Seja duradoura e frutífera Achei que você fosse ficar puto e perder a linha Vivi em Night City por muito tempo Pra perder a paciência com tudo que os amadores acham que podem fazer A Parker não é a primeira e porra Não vai ser a última a fazer isso Que tal a gente repassar o plano? Que que tu tem pra gente, Dex? Isso Tá, vamos ver no que vai dar Dex e eu já deixamos tudo no esquema Essa operação vai ser mamão com açúcar Explica isso aí Durante a parada toda A T-Bug vai ficar na escuta Essa é a hora que tu tira as dúvidas E essas novas identidades Qual é o nosso disfarce? Olá, Ramon Vitorino E você é a Hannah Conwell Ramon? Beleza E a desculpa para estar, moçada? O mesmo de sempre Negócios de armas-corpos Se alguém perguntar É pra uma reunião aí Com o encarregado da defesa da Arasaka Rajmetaki Mais alguma coisa? E como a gente entra na cobertura? O Iorinobu não anda com proteção A parte difícil vai ser a segurança da cobertura Se a gente quiser desativar Vai ter que neutralizar o morador do Compec Um trilha de elite Que monitora a subrede do hotel o tempo todo A parada é que não tem como Entrar pelo covil desse morador Pelo lado de fora Espera Tu quer que a gente entre Num quarto que tu não consegue entrar? Acredite quando eu digo Que tá tudo planejado A T-Bug já resolveu isso É aí que o Cabeça Chata entra em cena Você vai ter que levar ele Para os vãos de ventilação Guiar até o morador E forçar ele a Dá uma pausa O Cabeça Chata fica lá Lugado no morador Mas graças a isso Eu vou poder estender o tapete vermelho Até a cobertura Mais alguma coisa? O transporte é um Delamain? A maior empresa de táxis De Night Sea Nada mal Deixa o Zinho aqui Só trabalha com coisa top E Delamain é uma delas Quem precisa de motorista de táxi esquisito Quando se pode ter uma IA limpa Que te leva do ponto A ao B com estilo E como ele tem permissão para operar todo ano Ele não é um mistério Se tudo correr conforme o planejado O Delamain traz vocês de volta Se der a Xabu Ele vaza para o esconderijo Que fica? No motel No hotel Lugar tranquilo Ninguém pergunta nada De lá a gente decide o que faz Mas duvido que isso vai ser necessário Mais alguma coisa? Tá, acho que já saquei tudo Perfeito Não pergunta Quando vamos falar do motivo Que nos trouxe para cá? Agora é uma boa hora Carne nova ganha 30% sempre Mas vou abrir uma exceção nesse caso Vou botar 40% para jogo Como um bônus Pela tua sinceridade Ah, bota o fé, carai Catinho, rapaz Última coisa O Compec tem uma política de ferro zero Detectores, a parafernalha toda Então é melhor deixar o chumbo no carro E levar o cabeça chata para dentro Na caixa dele Arranjei uns uniformes Para vocês se misturarem também Delícia Valeu, Bug Eu já roubei um ali agora Então não quero parecer muito apressado Mas quando a gente recebe o zedinho Tudo depende do desempenho da senhorita Parker Mais uma ou duas semanas no máximo, eu diria E o que a gente faz enquanto espera? Fica aqui de cor para o alto? É só esperar na surdina Porque o tiozão da Arasaka está na atividade O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete Não precisa ficar com sede, mas também não é para encher a cara Sua carruagem aguarda Minha deixa para tal Delta Me preparar para plugar e ajudar vocês à distância Mais alguma dúvida? Última chance Caralho E esse plano? O que é que tu acha? Que vai dar certo O suficiente para eu comprar um chalé em Creta E nunca mais ter que botar os pés no ciberespaço Me manda um cartão postal de lá? Sem querer ofender Mas eu vou cortar todos os laços Preciso começar do zero Valeu pela ajuda lá na Toca dos Rapinas Quanto menos abutre na cidade Melhor, né? A prefeitura tinha era que agradecer Você e o Dex já se conhecem há muito tempo? É... Por quê? Sabe como é? Cada um fala uma coisa Tudo que escutamos é uma opinião, não um fato Marco Aurélio, se não me engano Você e o Dex filosofando Faz sentido se darem tão bem É Tranquilo, sem perguntas Faz sentido Porém eu acho essa mulher muito boa Porém ela está sendo pouco explorada, tá ligado? Levantar Se vocês houveram uma coisa Levantar, vamos lá Ah, já vamos iniciar a missão Pega o robôzito Vai dar errado, mano Com certeza Ou o gordão vai nos trair Tá ligado? Ou vai dar B.O. Não tem nada Com o De La Man Seus problemas não passam da porta Hijo de puta Não passam mesmo, caralho Não vejo motivos para usar palavras de baixo calão É mesmo? Que tal quando tentei te contratar para a formatura do meu primo, hein? Infelizmente, não aceitamos esses contratos E economizei esta merda por 3 meses Caralho Águas passadas Piso a fundo dela Antes de iniciarmos a jornada Preciso verificar a identidade dos passageiros Por gentileza conectem seus links pessoais Obrigado Pacote Excelsior ativado Excelsior? Não tem como ficar melhor Excelsior? O pacote Excelsior foi feito para a melhor clientela A melhor qualidade não é de graça Olha bem Homem, iniciar modo de combate Sinto muito Mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente Ah, então tá Acredita Ele derruba um exercito ninja da Arasaka quando precisa Excelsior, o que é que tem incluso? Plano de saúde abrangente Incluindo manuseio e descarte de restos de um cliente no caso de morte a bordo Ora, do nada ficou sinistro Esse modo de combate aí não é ilegal? Claro que não De acordo com a segunda emenda Estando a bordo você está dentro dos seus direitos de usar minhas capacidades Caraca, que bonito Caraca, que bonito Excelsior Sei não, Jack Parece que a gente está perdendo a manha do negócio Ah, pra mim Só você que está perdendo alguma coisa aqui A gente não está indo para uma festa E sim para um assalto dos grandes A Arasaka Sério mesmo, vé? Me vê como um idiota? Estamos quase no nosso destino Deixa eu te explicar uma coisa, vé Passei a vida inteira nessa mierda à nossa volta Eu não pretendo voltar E aí, como é que está? Bom pra caralho, sério A gente vai para o hotel logo logo Escuta, preparei uma linha direta criptografada para guiar vocês no Compec Vem, liga para o Jack, vê se está tudo certo Nunca se sabe E aí? Interferência Fala alguma coisa, mãe O fato é que os maiores crimes são causados pelo excesso E não pela necessidade Como é que é? Aristóteles Então dá pra me entender? Sim Não, diria o mesmo do teu amigo grego Apesar de ter sido maneiro Que tal pensar um pouco? Tentar entender? E você, vé? Escuto perfeitamente Ótimo O equipamento está funcionando Caralho, espero eu Vamos nos falando Muito obrigado por escolher os serviços de la main Boa sorte Aguardarei aqui o seu retorno Porra, agora vai rolar Quase esqueci Sem ferro, né? Nossa, deixa as armas, véi Certo, Hannah Vamos lá Calma Tô mano Por isso que eu tô agachado, não parece? Parece que não, eu tava agachado Eu tô com a minha roupinha? Só pra lá, né? Ah, tô Tamo aqui, Bang Lembrem-se Reservas feitas no seu nome Ramon Reunião com o Raju Yetaki Chefe de tecnologia militar Apapelada pro Cabeça Chata Tranquilo Deixa conosco Eu preciso das flores É só isso Caralho Bem-vindos ao Compec Plaza Por favor, façam uma fila única Tranquilo, irmão Senhor Ei, espera aí Tem alguma coisa Pode me explicar Por que querem entrar com o equipamento militar No Compec Plaza, por gentileza A gente vem de arma, okusão Desculpe? Ah, é pra reunião com o Takisã, né? Peço mil perdões pela confusão Isso vai ser rapidinho, senhorita Pode ir Yokusou Saudações e boas-vindas ao Compec Plaza Temos uma reserva Claro Um momento, por favor A reserva está no nome de quem? Victorino Quarto duplo, dois adultos, uma noite Correto? Isso aí Perfeito Vou na frente avisar ao Takisã que vocês chegaram Caralho, vai dar merda Fala com ela aí, vê Dá uma enrolada Eu pedi pra você fazer isso? Ah, não Bom, eu só pensei que... Quem pediu pra você pensar? Como é? Eu sei muito bem que não fui eu Quem foi? Se quiser um conselho Só faz o que mandarem você fazer Qual é mesmo o número do quarto? O quarto de vocês fica na suíte Lápis Lazuli No 42º andar Ah, mais uma formalidade Preciso que validem o chip SD Caraca, ela foi muito grossa, velho Minha, nossa Parece que está tudo em ordem Desejamos uma boa estadia Eu agradeço Esse é o tipo de mulher que vai xingar a gente Quando a gente virar as costas, tá ligado? Ou que vai cuspir na nossa comida no café da manhã Opa Roubei Acredita, esse lugar aqui É problema na certa O que você acha, Hannah? Hum? De ponta, aconchegante Nada a ver com o hotel em Zurique daquela convenção Não precisa disso, Jack Para Um bagulho de sushi, ele parece uma comida sushi japonesa Como é que o Jack sabe para onde ir? O bar não parece tão tosco Bem-vindos ao Colpec Plaza Não fazemos reservas em dias úteis Sintam-se à vontade para escolher suas mesas Temos bancos no bar também Caso... Ela para trazer a Misty um dia Quando terminarmos esse... Contrato Vai rolar, relaxa Agora vamos resolver o nosso esquema É isso aí, mano Vambora Tu, tu, tu Galera, eu queria muito explorar aqui Porém, como eu estou sentindo que a missão vai ser longa Eu não quero que o vídeo fique gigante Eu vou... Eu já vou direto para a missão Já, não vou explorar não Parece aqueles cachorrinhos com roupinha Ah, e tu está uma maravilha Eu estou me sentindo estranha Usando uniforme? Bem Você pode até tirar o rato dos corpos Mas o rato não se livra dos corpos Eu consigo hackear algumas coisas aqui ou não? Eu consigo hackear nada, velho Oh, você dá para me roubar aqui? Oh, eu roubei mesmo na cara de pau, velho Eita, porra, que bugada que deu ali na letra agora, velho O? É, é, é A bugada na letra A... Lapis Lazori A... Estamos no quarto Ai, o bombeira O bombeira Não é bom para você ir embora Você vai bem, velho Não perde tempo É o acesso mais rápido ao morador e aos servidores Sim, sim O que eu lembro? Liga o cabeça chata e achá a entrada do van Parece bem simples Às vezes é difícil dominar a simplicidade Qual o tamanho dessa porra, velho? Quem disse isso? Eu mesma Essa é minha E cadê o van? Inicia o scanner e dá uma olhada Eu vou dar uma olhadinha primeiro, velho Opa TV Boa Jack, como está o cabeça chata? Tudo pronto, carnalho Que que é isso aqui, cara? Isso aqui é uma câmera? Que que é isso? TV Pô, isso aqui é uma televisão, cara Ó Vamos ver o que está passando aqui na TV Sistemas operacionais Carga em 100 Deixa eu ligar aí Vou gastar a energia do prédio Olha, cadê o robô? Merda O bostinho está preso Vai ficar aí parado olhando? Tem que mudar para controle manual Vê Pega o caco de controle do Jack Vou ligar as suas quiroxas na vigilância para você guiar o robô Aqui Lá vai Vou te passar a visão da câmera Vou te passar a visão da câmera Vou te dar uma tautura, mas não se preocupa Olha que eu estou Ah Tá, consegui uma vista boa E como é que eu consigo controlar esse treco? Qual é a penalidade registrada? Não é a questão política É época de eleição Isso com certeza vai arretar a minha imagem Vão começar a falar que eu perdi o controle de Watson O lugar de onde eu vim Uma semana É tudo o que podemos prometer Vamos ganhar Isso é tudo o que posso prometer Tá, cabeça chata conectado Vou te passar a próxima câmera agora Tá, cabeça chata conectado Vou te passar a próxima câmera agora Vou te passar a próxima câmera agora É, eu vou escanear tudo aqui primeiro, velho Vai aqui, né? Vai Qual é o problema? O que foi? Eu sou a única que sempre pega bombes e camisinha usada Tem que distrair ela É, deixa eu ver o que tem na subrede Tá Já é comigo Eu posso ir com qualquer televisão aqui, não pode? O que ele está solteiro? Tem Tem O terrário tem controle de temperatura e qualidade do ar Legal, né? Bota com cabeça chata nele Ele está ficando lá na cobertura O Yorino Horasaka? Gente, como ele está sempre solteiro? Ele pode até usar roupa cara, mas é um motoqueiro de coração Sempre querendo dar um rolê Eu daria um baita rolê em cima dele, viu? Meu bem Se concentra em limpar vidro, tá? Tu tá deixando marca pra todo lado É, Cat, tem alguma coisa rolando no tanque Aí, bug, funcionou Caramba Não viu nada ainda Não para não, que não dá pra enrolar Ele fica invisível, é isso, mano? Eu acho que ele fica invisível, galera Vai indo aqui? É, ele fica invisível mesmo Tem nada aqui pra gente roubar, não? Não vou hackear nada? Não Eu acho que ele tá meio fodido, né? Merda Deve ter outro caminho Tô pensando Tem uma câmera do outro lado Mas tá desativada Quer que eu ative? Sim, acho uma porta de CCTV por aí Aqui ó, computador Não é? Não é? Não é? Ah tá, achei Pronto, conectado Agora troca pra outra câmera O morador tá dentro Como planejado Ainda é estranho o hotel todo ter só um trilha O morador decente é melhor do que vários trilhos meia boca E agora? Deixa eu neutralizar ele O que que a gente faz agora? Neutraliza ele Usa o cabeça chata pra plugar nele Vou congelar ele com um demon Termo antigo, nem pergunto O morador não vai achar suspeito? Vou plugar direto na cadeira Ele não vai saber de onde tomou Dá pra chegar com um tanque de guerra que ele ia ficar ali, tranquilo O cara tá em outra dimensão Leva o cabeça chata até lá antes Tá Tá, tá, tá O vão deve ligar os dois quartos pelo jeito Vamos descobrir Agora troca pra outra câmera Posso ter achado nossa entrada Manda o cabeça chata até lá e depois alterna pra segunda câmera Vamos lá, Leandro Pô, tamo hackeando a câmera, velho Plugam o cabeça chata na cadeira, vê Tananã, não lá, Amimir Amimir, galera Aí ele chega Ah, ele fica invisível mesmo, realmente Opa! Consegui Esses demos são do capeta O cabeça chata fica, né? Sim, pra ficar de olho no morador Invadindo a rede principal do Compec Se desconecta É assim que a lavanda toca Hã? Como você está? Bem, só com uma tonteira Bug, como é que tá nosso tempo? Tá na escuta, Bug? Sim, sim Tô aqui Então, escuta A caia é melhor do que eu imaginava Vai levar horas pra invadir Horas? Não dá pra agilizar isso aí? Quer que o meu cérebro vire geleia? Só senta aí e aproveita a sua suíte aconchegante Grazie Poranar Vem Vem Vá com calma Sim Tenta descansar Nós estamos obrigados a sentar, né? Algumas horas depois O que tu achas? Por que ele desistiu? Quem desistiu do quê? Foi o Yorinobu Orasaka. Da vida boa, quis dizer. Notícia antiga já, eu sei. Só tô pensando nisso tudo. Sei lá, pensa. Você tem tudo certo. Pedinho, educação. Seus pais estalam os dedos e transformam metade do país num hermonuclear. Mas ao invés disso você tá lá, não foda-se. E aí, faço o quê? Começo uma gangue. Dragões de aço ou carajo a quatro. Tudo ao perdido na família. Compram o Rioskin pra pagar de líderes da gangue por alguns anos. Pra quê? Tu mesmo falou, você pode até tirar o rato dos corpos. Mas nunca dá pra tirar os corpos do rato. Deve ter ficado entediado. É o que essa gente acaba fazendo mesmo. Gringo do carajo. Turista ou não, ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Que comece o show. E aí, Bug, a gente, ah, tava conectado esse tempo todo? Tem três horas e meia. Ah, sobre carto enérculo. Tá falando do meu? Ah, acabou escapando, sabe? Sei. Agora é sua chance de recompensar. Caraca, galera. Se eu correr eu ganhei, achei que dava só pra andar devagar, mas não dá pra correr. Apartamento, não, queria ir pra cobertura. Como é que eu faço pra subir? Ah, tem que esperar ele entrar. Tem que esperar o jogo processar um pouco. Ah, esse silêncio constrangedor, tá pedindo uma piada. Agora? Sério? Por que a mina expulsou o roqueiro do apartamento? Caceta, viu? Nada mal pro herdeiro do Império Arasaka. Ora, com toda certeza, é melhor que ser filho do Raul Welles. Galera, concentração. O cofre. E sem enrolação. Por quê? Preciso. O sinal do Leone nobo sumiu. Acho que tá numa zona morta. Eu já vou recuperar. Só faça um trabalho de você. Ali, debaixo do chão. Procure algum interruptor. Isso! Tá ajeitando água. Inspira, bem! E agora? Loga o seu link e deixa a gente rio. Eita porra! Margaritos na área. Bug! Não sei quem é. A equipe tá uma loucura. Todo mundo no 220. Não tô gostando. O que é por falta, Bug? Porra, o Yorinubu tá na cobertura. O que se for? Abra o cofre. Quase lá. Pronto. Aí sim! Vamos dar uma olhada. Relíquia intacto? Segredade do Biokako. 100%. Parece que sim. Ótimo. Simbora. Não temos arma, tá, galera? Porra, papá. Porra, tarde demais. O Yorinubu vai entrar, se esconde. Onde? Tenta na... Ah, desacanagem. Não! Entra agora! Entramos. Que não resolve nosso problema. Porra, eu sei que o problema não tá resolvido. Deixa eu pensar um pouco, tá? Impossível. São Ellen's measure. Guarda-costas. Pior. Lenda de Night City. Una bendocará, inclusive. Qual é a jogada? Esperar. Eles já chegaram? Estão se aproximando da área de pouso. O que eles estão falando, porra? Bug, o que tá chegando? Ah, não. Nem fudendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka? O Imperador? Mais outra lenda do caralho. Shhh. Duvido que aqui seja prova de som. Cuda merda. Shhh. Shhh. Hazuste que. Arasaka様. Mada o cheque já está terminando. Você é o meu irmão? Claro. Vamos lá. Eu sou o meu irmão. Fale-me. Um pouco. Quase. Se ele tivesse visto a gente... Mas não viu. Eu coloquei a cara dele. 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 Eu não pensei que não me esqueça. Não é de fato, eu não me esqueça. Você é o problema. A cara dele. 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 O que você quer dizer? Isso já é. Eu quero... Eu quero que isole o hotel. Qual o motivo? Sapporo Arasaka foi assassinado. Código vermelho. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. O que é isso? Quem... Quem é que o pai trouxe a dor? A dor? Sim, eu quero que o pai trouxe a dor, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma pergunta simples. Respira. O que é isso? O que caralho é que aconteceu ali? O Yorinungu matou o Saburo. O que? O próprio pai. Sabe o que significa? Que a segurança vai invadir o lugar a qualquer momento. Ai caralho, fodeu de vez. É galera, vou encerrar o vídeo por aqui, mas muito obrigado pela presença de todos, cara. É um prazer tê-los aqui novamente, mano. Se você chegou até aqui no final do vídeo, cara, deixa aquele like, se inscreve no canal, mano. E não perca o próximo vídeo, cara, que pode sair hoje ou amanhã. Certo, galera? Muito obrigado de coração. Tamo junto. Valeus, mano. Falows. Fiquem com Deus. E forra! E tem hora pra meter o pé dessa porra.